Pra eu criar a técnica Hertz, a minha peregrinação em busca de descobrir qual era a minha crença me levou a fazer todas as formações do mundo que você possa imaginar como terapeuta. Todas as formações de terapia eu tenho. Tudo que você possa imaginar. Eu só não tenho microfisioterapia, como eu sempre falo, porque tinha um pré-requisito, porque eu amo essa terapia, porque tinha um pré-requisito que era ser fisioterapeuta. Senão, com certeza, eu tinha também. Então eu faço essas formações nem tanto para o meu aperfeiçoamento como terapeuta, mas pra mim mesmo. Eu fazia as formações terapia porque eu queria descobrir qual era a minha crença e mudar a minha vida. Ou como terapeuta muito bem sucedida, mas eu tinha que deslanchar a minha vida, eu tinha que descobrir. Então eu fazia curso de terapia. Eu tenho centenas de formações aqui. E aí, ironicamente, depois disso eu entro em depressão suicida e durante esse processo de depressão, quando eu desisto de encontrar a minha crença, porque de fato eu não sabia, eu começo a praticar tudo aquilo que eu havia aprendido nesses cursos. Porque eu precisava fazer algo. Então eu começo a fazer um pouco de EFT, um pouco de Ho'oponopono, um pouco de não sei o que, todos os dias. Era um protocolo. Todos os dias, quando eu acordava, eu tinha um protocolo, que é como se fosse no computador, eu fiz um roteiro de vários decretos, comandos, técnicas, que pra mim eram as melhores, que eu precisava fazer em mim pra poder mudar aquela realidade. E aí, quanto mais eu fazia aquele protocolo de técnicas, mais eu ia intuindo como fazer tudo isso junto em uma única ferramenta. E aí, eu crio a técnica Hertz, reprogramação da frequência vibracional. A única no mundo que reprograma a tua crença, sem com que você precisa saber qual ela é. Não é irônico? Eu precisei ser a atriz dessa história. Essa precisou ser a minha dor, mas uma dor tão grande, mas uma dor tão grande, uma dor que eu achava que me mataria. Uma dor de ver os meus filhos passando por necessidade, por fome. E eu ali, sem saber o que me levava àquela miséria, àquela pobreza. Mal sabia eu que eu estava prestes a descobrir, a criar algo que salvaria a vida de milhões de pessoas. Milhares de pessoas. E esta é a técnica do Oluco Criação, em sua versão completa. Esta é a técnica do Power Mind Quântrico, que é o meu primeiro treinamento antes do Oluco Criação, aonde eu ensino a técnica Hertz. E a primeira vez que eu apliquei a técnica Hertz foi em mim. Eu lembro que eu estava chorando em uma tentativa suicida, durante muitas horas. E apliquei aquele protocolo, já dentro de um formato de técnica Hertz, que ela foi se aperfeiçoando. E quando eu levantei, para voltar à vida, eu lembro que eu já conseguia ver as coisas ao meu redor diferente. É como se eu visse cores, brilho, né? Eu achei estranho aquilo. E eu atendia como terapeuta. Pequenos atendimentos que me ajudaram a não passar, literalmente, mais fome do que as dificuldades que tivemos. Então, eu lembro que eu tinha um atendimento de terapia, e eu fiz a técnica Hertz com aquele paciente, e ainda pedi para que ele fizesse, durante tantos dias em casa. E os resultados foram excepcionais e extraordinários. Só que eu não falava que a técnica era minha. Eu falava que era uma terapia. Porque eu achava que se eu falasse que era minha, o meu paciente, cliente, não teria credibilidade. Ele não faria por achar que era meramente uma técnica, né? E aí, assim foi. Os resultados foram extraordinários. Eu lembro que eu perguntava a Deus, o que eu tenho que fazer com isso? Eu sabia o poder da ferramenta e eu dizia, o que eu tenho que fazer com isso? O que eu tenho que fazer com essa ferramenta aqui, que eu acabei de criar? Então, essa é a história da técnica Hertz. A técnica Hertz faz a desprogramação da mente, a reprogramação e a programação de uma nova realidade, tudo. Ela é um entrelaçamento quântico das mais poderosas técnicas de terapia vibracional e energética do mundo. São 16 técnicas em uma só. 16 terapias em uma só. Então, imagina que você faz o Power Mind Quântico. É o meu treinamento, né? O Power Mind está com vagazinha aberta, vou falar no final. Em 21 dias você faz uma técnica que equivale a 16 terapias em uma só ferramenta. Isso que é a versão do Power Mind é a versão de reiniciar a mente, de rebote mental, né? No holococriação, que é o processo realmente completo. E faz com que exatamente isso que eu estou te falando seja reprogramado. Nós nascemos sem crença. As crenças, as travas, os bloqueios, os cadeados, todos os bloqueadores que nós temos, eles foram criados, programados ao longo da minha infância até por volta de 8 ou 9 anos de idade. Quando a mente consciente, então, ela é formada. Até os 8 anos de idade, mais ou menos, eu não tenho mente consciente. E o que é a mente consciente? A mente consciente é a racionalidade, o consciente, a razão. É a mente que sabe o que eu quero. Tem um exemplo que é muito fácil. A mente que sabe que se eu colocar a mão no fogo, eu me queimo, é a mente consciente. E a criança não tem. Uau! Quantas fichas, né? Por que uma criança cai na piscina? Porque ela não sabe que a piscina mata. Que a piscina é perigosa. A mente que dá a ela o gatilho do perigo, a consciência do certo e errado, do medo, do instinto de sobrevivência, ela não tem, não está formada, não está criada. É por isso que a criança atravessa a rua sem olhar, porque a mente que sabe que ela pode ser atropelada não está pronta, não está formada. Logicamente, se a mente que sabe que se você colocar a mão no fogo, você se queima, que se você se aproxima na piscina, você cai, que você se atravessa na rua sem um adulto, você morre. Logicamente, essa mente não está formada. Tudo aquilo que eu ouvir, que eu ver, que eu sentir, pra mim é real. Pra mim é certo. Porque eu não tenho um filtro que é a mente consciente pra dizer não, isso está errado. Se eu vejo minha mãe sendo espancada, maltratada, mas ela continua ali, eu entendo que a vida é assim. Eu não tenho um filtro pra pensar diferente daquilo que eu estou vendo e sentindo. muito bom. E aí E aí E aí Obrigado.